Trabalhar com flores exige muito trabalho e muita dedicação. É preciso pesquisar, procurar os melhores materiais e as mais belas flores. Mas é muito mais do que isso. As flores são dedicadas, frágeis, sensíveis e na natureza são joias de beleza e encantamento únicos. Existem com milhares de cores e aromas nas mais variadas formas e tamanhos. São oriundas dos mais diversos recantos do planeta, usadas para transmitir sentimentos como o amor, carinho, alegria e honra. Despertam emoções. Silenciando espanto, há a multidão mais animada que a fazem chorar de alegria. Rasgam sorrisos e encorajam quem pensa em desistir. Fazem-nos sentir especiais quando honrados com um tão precioso presente. Somando tudo isto, com a minha paixão pelas flores e da arte, o resultado foi Miminhos em Flor. Porque flores trabalhadas com arte e muito carinho, são isto mesmo. Miminhos em Flor.